Dia 28 de maio de 2022, por volta das 11 horas e 50 minutos, a sala de operações de Laginha recebeu uma ligação informando um duplo homicídio ocorrido no córrego Santo Antônio dos Mirandas, zona rural aqui de Laginha. Neste cenário, imediatamente, as equipes de Laginha foram ao local e se depararam com a testemunha, que efetuou a ligação para o 190, e um pouco mais à frente, o autor sentado próximo a dois corpos que já estavam no chão, sem vida. Durante parlamentação com o autor, que estava visivelmente transtornado, faz uso de medicação controlada e ingestão de bebida alcoólica, este relatou que as duas vítimas tentaram entrar na sua propriedade na madrugada com o objetivo de roubá-lo. Todavia, foram surpreendidos a pauladas. Após essas pauladas e os corpos estarem ao chão, o autor teria pegado uma faca e teria degolado as duas vítimas. Importante salientar que as vítimas já eram conhecidas do autor e eles trabalhavam junto, faziam ingestão de bebida alcoólica juntos. Neste cenário, foi dado voz de prisão ao autor e este será conduzido à delegacia de plantão regionalizado no município de Manhoaçu para as providências da autoridade judiciária.